Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar bolinho de abobrinha. Receitinha simples e muito gostosa de fazer. Ótima pra você servir como acompanhamento na comida do dia a dia. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de abobrinha italiana, queijo parmesão, farinha de trigo, ovos, salsinha, fermento químico, sal e pimenta do reino. Vou começar ralando abobrinha. Vou dar uma batidinha nos meus ovos e vou adicionar eles aqui também. Vou adicionar também o queijo parmesão. O fermento. Vou temperar com sal e pimenta do reino. Vou dar uma picadinha aqui na minha salsinha e vou adicionar ali junto com a minha mistura. E agora eu vou misturar e aí vou adicionando a farinha aos poucos até dar liga. E é isso, já era. Tá pronto o meu bolinho, agora é só fritar. Tô aqui com óleo já quente. E assim com duas colheres fica mais fácil de você fazer. Ficou muito gostoso o meu bolinho. Tá super leve porque eu pus pouca farinha. E é muito saboroso por causa do parmesão no meio e o gosto da abobrinha também, que é uma delícia. Então é isso, pessoal. Essa foi a receita. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like, se inscrever aí no canal e seguir a gente nas nossas redes sociais. E quando fizer, posta no Instagram com a hashtag Past and Roll. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!